Tá de boa, morreu. Nossa, quem foi que morreu aqui? Ó, Mike, 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 fica de olho, Mike. Ô, louco, acabei de pegar muitos itens, velho. Tá louco, velho. Já entraram, já entraram. Eu já tô dentro. Leck, 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 leck. Matei, vai, foi batido. Para, para. Girando, girando. Fala, galera. Quem fala o PEC? Fala, moleques e bonecas. Beleza, resendível aqui. E aí, galera. Beleza, Febates tá aqui. Fala aí, meus amiguinhos. Play Dark, quem tá falando? Fala, galera. Aqui é o Mike. PECERBOX. Amor. E hoje é o dia, hein. Amor deus. Hoje é o dia, hein. Payday. Hoje é o dia que a chinela canta. Payday. A gente tá numa correria, porque, tipo, a gente tem que guardar os vídeos, tem que fazer as tentes. A gente tem pouco tempo já. Então, nem tem todo mundo na frente de todo mundo. Mas, moço, o senhor já tá preparando meio que o discurso nesse momento, né? Moço, meio que não. Eu preparo, eu preparo rapidamente. Eu preparo rapidamente. PEC, eu já vou fazer umas TNTs aqui, tá? Eu já tô indo aí, Resident Evil. Tá, eu vou... Ó, a gente tá correndo quanto tempo, vocês não tem noção. Eu vou guardar aqui nesse baú mesmo, assim, ó. Itens de auto a gente não tá levando. Tipo, esse aqui. Isso, isso. Então, pessoal, eu já fiz aqui uma jet... Uma electric jetpack pra... Pra eu poder invadir com mais facilidade lá a base deles. Beleza. E já tô aqui com quatro TNTs. Já tá bem recarregada, ela? Deixa eu ver. Tá quase 100%. Você tá com quatro TNTs? Gente, tô. Com quatro TNTs. Eu tô com duas na minha mão. Mas aqui deve tá com uma também, eu não sei. Eu tô com duas na minha mão. É o seguinte, o plano é... A gente vai ter que ir na base, tem que sentar o spawn ainda. E guardar os nossos itens lá. Pegando o backpack. Pra levar baú pra botar nossas armaduras e reservas lá, entendeu? Caso a gente morra, der spawn lá e já se arme rapidamente. A gente tem que fazer isso antes de anoitecer. Porque senão eles já vão ficar bem de olho, entendeu? Porque agora eles devem estar gravando. E outra vez que a gente esqueci de dar. O Tair não tá participando, não dá pra gravar a visão dele. Beleza? Porque acabou tendo um problema aí. Infelizmente, o Tair não tá participando dessa visão. Mas tá todo mundo lá do outro lado. Você pode ver que tá bastante gente no servidor. E vai ter a visão do Canalita Games, que é a do Bane. E o do Tiquinho. E também vai ter a visão, possivelmente, do Cafeinado Gamer. Junto com baixa memória. Apesar de eles todos saem na mesma conversa. Sim. E aqui, ó. Eu fiz 10 TNTs. Deu 10 TNTs. Eu tô fazendo aqui equipamento pra quem morrer pegar. Eu não vou morrer, eu tenho certeza. Que louco. Véi, cê acha que eu vou morrer com a gente pack? Com o arco encantado full? Eu não vou, véi. Na moral, eu vou ter tanto cuidado, cara. O Mike, cê tá fazendo esse negócio? Eu só vou falar uma coisa. Eu vou por trás, eu resente, vou pegar os itens, voltar pra base correndo e guardar. Aí eu vou pra guerra de novo. Eu tô com dois pack na mão. Eu já fiz aqui o suficiente. Já, já pegou os negócios de equipamento, já? Já. Eu preciso encantar meus negócios. Assim, ó. Vê, pack, vê quanto eu tenho. Eu tenho três espadas, eu tenho duas botas, duas calças, um peitoral e um capacete. Três ou seis, eu tô indo. Você tem uma espada encantada aí pra mim? Só deixa eu pegar alguns itens que a gente tem aqui. Bora, ó. Antes de eu não testar, a gente tem que levar lá. Rezente, eu tenho, eu tenho. Vai ser o spawn, pega a minha. Deixa eu, eu não, eu abri o lugar errado aqui. Ah, tem muita coisa aqui. Vou levar mais uma espada, um arco. Eu vou pegar aqui, tá? Beleza, peixe. Caraca, tá dando umas quedas de FPS aqui. Não, eles não podem atacar. Eles não vão atacar a gente, não. Eles não podem. Então pode ficar tranquilo. Rezente, eu vou levar uma pólvora pra vocês. Sei que é uma, mas pelo menos pode fazer alguma diferença. É uma, Gunpowder? É. Ah, então acho que não precisa. Não precisa mais. Não precisa não? Porque eu tô com um... Ó, então, quando vocês esterem prontos, bora logo. Porque a gente tem que correr contra o tempo, hein. Eu acho que... Então você acha melhor a gente aí já? Porque a gente vai ter que pegar a base pro inferno lá, dar atrás da volta do... Quer dizer, dar spawn atrás da base do Play Dark lá e a pé escondendo a base do Tv5, um par das coisas ali. Ou a gente já vai direto, se separa em dois? Já vamos direto. A gente já se separa. É, acho que a gente já se separa já. Rezente, me dá uma sorte aí. Então quem vai na base ali do Play Dark? Porque eu não vou... É, base do Tv5. Eu vou. Eu não vou. Eu vou na casa do Play Dark. Eu não vou na base do Tv5, não. Acho que eu vou na minha base mesmo. Eu vou fechar minha base aqui. Tv5, tá pronto o Tv5, tá pronto o Tv5? Não, Play Dark, por... Por trás vai ser só eu e o Rezente. Tá, beleza. Eu vou ter que ficar... Eu vou ter que ficar com o Tv5 aqui. Oi. É, que que vale levar lá. É, que que vale levar lá. Dá duas TNTs aí, Rezente. Eu tô cheio de itens aqui, véi. Então eu vou pra cá pra lá o Ttnzinho junto com o Mike. Ó, vem cá, pega ali, ó. Pega aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Tem um... Isso aí tem alguns itens que eu... Peraí, peraí, peraí a TNT. Deixa eu ver. Então, eu vou fechar aqui. Ah, e tem mais TNTs aqui, não. Tem mais TNTs aqui, não. Tem mais TNTs aqui, não. Já, dá uma pra mim, Mike, também, pra pegar mais itens também. Só tem uma, só tem uma aí. Ah, leva você, eu tô com inventário todo cheio. Cheio ou vazio? Não, vazio. Tão preparado, já tá começando a anoitecer, eu acho. É, já vamo, já vamo pra lá, né? É melhor a gente, já tá meio-dia. A gente, bora, 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 bora. Então eu e o Mike, eu e o Mike Play Dark vamos pela frente e você já pega um portal pro Nether, beleza? Tá, o Resident tá aqui embaixo te esperando, no portal do Nether. Tá, tá. Pere, peraí, 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 manda eles cortar aí, rapidão, rapidão, manda eles darem pausa, 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 pausa. Aguentei, aguentei. Que foi? Beleza, então vamo correr pra lá, bora lá, então. Vamo correr então, vamo lá. Eu tô aqui embaixo. Eu já tô no portal do Nether. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, vocês tão levando bastante comida? Eu tô levando 4. Eu tô levando 9 pedaços de carne aqui. eu tô levando 31 de frango e 3 de sumb eu não tô levando muito porque tipo, sei lá eu tô levando também bastante escada, bastante bloco, por caso precise e eu tô levando 2 TNT em então ó, eu só tenho que levar nenhuma no game da TNT eu tô levando 4 TNT não, mas vocês dois não precisam eu e Mike deixa o TNT, só quem é corrompida que pode usar ela me dá uma entrada aqui, umas duas, por exemplo mas aí deixa o TNT, vamos chegar com vocês só eu vou precisar, se pôr ah, já, já não disse que não podia usar? é, TNT, é, TNT você pegou minha TNT, você me que roubou vamos, você pode ter até por sinal, a gente vê isso lá tá dando muito lag, deixa mas eu só vou ter duas TNT então, ó, pra chamar atenção ó, a gente guarda pra próxima vez, a gente já tá com mais força, beleza? sim, sim, sim porque dá termo deles deles avariarem lá, consertarem mas a gente tá dando pra lá então, pessoal, a partir desse momento é da hora você vê a visão de todo mundo, porque, bom eu e o Fletcher estamos aqui no Nether cada visão vai ser diferente, pessoal não, gente, não é esportivo eu vou ficar só camperando, então cada visão vai ser diferente a pena conferir de todo mundo ah, Play Dark, se a gente tiver face, você me que não ajuda a nós você sai do camper hum, more there é, Play Dark, você tem que... eu sei, eu vou, eu vou mas, tipo, véi, se eu começar a morrer eu vou sair voando, véi vou ligar o hover mode que é modo de meio que de emergência você vai sair voando caralho, tem como é que é modo de emergência aí, gente, entrou, gente tem piloto automático também, isso também eu tô aqui você aperta espaço e... calma aí, calma, calma onde vocês estão, onde vocês estão? vocês já chegaram aí? tu tá quase chegando não, não, não vamos ver quantos metros não, tá muito longe eu e o Fletcher já estamos aqui tá muito longe ainda vocês vão mais perto, vocês têm um portal de 300 metros dali da casa deles, né? é, nossa, peraí, deixa eu... fica escondido, cava um buraco dentro fica no buraco fica só olhando é, vir aqui ó, bora esperar o NETC, só vamos dar cara com o NETC, P-Dark lógico ó, a gente vai ter que ir na base deles pra dar, também, dar spawn, é, spawn point, hein? então já vai na base, tem sim e dá spawn point nossa, peraí o que que tá tendo dando lag aqui no mine? não, a gente tá passando agora pela nuke aqui que tem alguém estourou a nuke cê tá vendo o pack? aham, tô moço, e o discurso? você não leu, moço? lá, amor ah, você é mesmo aí, você esqueceu aí o meu discurso tá pronto vamos ler pelo, sei lá, por distância por distância, vai, por distância então vai, ó um minuto de lento vem pro Batista então vai peraí, moço momento de reflexão tá travando aqui no mine peraí, não vou parar caraca, tô muito bom não, pode parar não tem que ir, tem que ir vai, vai, vai pode começar? pode? pode então vai galera, a gente ganhou aquela batalha mas com aquela vitória perdemos nossa dignidade e nosso orgulho nossa antiga casa foi destruída e hoje o céu adiante do nosso poder da nossa espada e da glória não vamos matá-las por motivo algum vamos matá-las por recuperarmos nossa honra e nosso orgulho e hoje levantaremos nossa chinela e cantaremos o hino da glória e com certeza traremos a vitória caraca nossa senhora meu minecraft ficou pra travar até ele sentiu a presença nossa, meu minecraft tá moço, você meio gostou do discurso? vai, 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 vai cadê você? cadê você? chegando cadê você então? cadê você então? cadê você então? cadê você? o contrário aqui olha aí olha aí já tem gente ali em cima já tem gente ali em cima calma, calma fica agachado não dá cara espera gente espera gente vem, vem, vem a gente não pode fazer igual a gente fizeram aqui, Mike aqui, Mike aqui, Mike do outro lado só pra avisar aí que tava vendo minha visão sem querer eu tava na velocidade 120% desculpem aí, pessoal vem, vem, vem vem, vem tá ficando de noite, velho tá ficando de noite, ó tá metacendo já olha aqui negócio na casa deles olha lá tipo uma torre nossa ah, então tá de boa tá perto ou é que eu tô muito longe? não, tá mais ou menos perto vem pra cá vamos correr rápido aqui vamos correr devagar é que não dá, né? olha pra o seu direito já tá amantecendo já tá amantecendo corre, corre, corre corre, corre vocês já estão na casa deles? já estamos indo pra lá já estão bem pertinho não lembro onde é tem tipo um negócio cheguei, cheguei cheguei também cheguei tá baixo, spawn point spawn point achei, achei tem um cara na torre lateral já galei, spawn point vocês tem que dar spawn também boa, boa, boa batista, da você como que é, o spawn mesmo? spawn? pode pode agora tá, nossa senhora agora tá, agora tá dando frio na barriguinha vai, já vai, vai, vai vai, vai vai, vem vai, vai vai, vai batista vem rápido 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 alguém me dá uma flash alguém me dá uma flash agora que eu percebi que eu use squirning me flash eu dou, eu dou só trouxe joguei, joguei ai, na minha frente ali, pega aqui pra mim também aqui também, pra mim valeu cadê, peraí deixa eu botar a ajuda na mão então fica agachado, peck fica agachado, peck não, o campeonato eu não sei pelo amor de deus por que é 3 você me deu sei lá me dá um back, velho não, bora, bora infinito seu mas, vem pra cá vem pra cá vem, vem, vem vai, tá todo mundo em posição quando tiver só vocês avisam porque a gente vai explodir a TNT vem mas, vem, vem vocês vão atacar pra quem tá vendo que o cafeado falou porque a base eles não podiam lembrando que a base de filme company da base do Thayer no quinto episódio era mais diferente de 300 blocos de 300 metros agora, a nossa base da base deles é mais de mil metros então, você vê oh, peck fala um pouco mais alto tá muito baixo não, não só um pouco mas, fala um pouquinho mais alto mas, será que tava abaixo não, tá de boa 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 ó, o Mike, tá vendo Mike, você disparou ó, os que lê do cacetado eu tô por trás bora, bora calma, tem bicho atrás a gente vai morrer pelos bris que é nó que nem tá lutando a guerra calma, eu já tô quase na minha posição vai, vai, vai cuidado com os bicho droga, ele lutar Mike, vai, mãe já tá de olho, Mike vem cá, vem cá vai indo pela floresta alguém já percebeu vocês? não, não eu tô vendo eu vi um carinha eu não sei se ele me viu mas eu vi um carinha eu vi um carinha bora, bora, bora ó, Mike, tem um cara na torre tem um cara na torre eu acho que eu já tá vendo eu acho que eu já tô vendo na torre não, não, calma, 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 calma eles nem estão em posição aguenta, aguenta, aguenta aí segura aí, segura aí caraca, eu tô muito dentro eu também tô dentro Mike, tem um buraco aqui a gente tem esse buraco não, 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 entra não a gente entra aí, entra não eu tô dentro caraca, tá dando um buraco e aí de uma vez não Fiobatista, vem eu tô atrás, eu tô aqui na parte da neve olha lá eles, Mike olha lá o atacu eu tô sentado na torre ali, ó Mike bora, bora aguenta, guenta, ó vai, ó Mike, ó faz o seguinte, faz o seguinte Mike, Mike, ó esse ponto aqui eles não vêem vocês vocês estão prontos já? eu viro estão pronto? estão pronto? calma, calma, calma tô chegando no Fiobatista vai logo à noite, vai acabar vai, 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 vai vai, vai, vai Faz um túnel, faz um túnel, ele vai subindo, eu vou distraindo o JV, vai. Quem tá na torre não te vê, vai. Vai, 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 vai cavando, vai cavando. Não, ele tá entendendo não, minha... Tô dentro da base deles. Eu tô acertando ele, tô acertando ele, Mike. Vai subindo, eu tô enrolando o JV. Eu tô enrolando todo mundo, velho. Eles tão mirando em mim, não acertando nenhuma flecha, tá ligado? Como você tá aí, cara? É... fica deitado. Cuidado, claro que eles podem ver o nome. Mike, quando você estiver pronto, aí você me avisa, hein? Eu já vou abriquinar aqui em cima. Aí, entramos, entramos, entramos. Aguenta, aguenta, aguenta a gente explodir pra vocês entrarem, caramba. Calma, calma aí. Bora, 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 Peck. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, aguenta, vai. Vem, tô... o quê? Tem um em cima do teste, eu não. Tem um em cima do teste, Fê Batista, não anda. Fê Batista, fica parado, fica parado, fica parado. Sai, 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 sai. Explodir, explodir. Sai, vai explodir. Tem que ter. Cara, mas explodir, explodir. Vai, Mike, a gente escapou. Peraí, 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 ó, 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 o baixa memória. Droga, tá tudo bem. Entra aí, entra. Calma, moço, tem que matar eles, moço. Matar eles primeiro, moço. Vem, moço, vem, 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 vem. Ah, eu matei o JV, matei o JV. Matei. O JV já tá, já tá girando tudo. Nossa, velho, tô, na moral. Não entram não, Mike. Os caras tão atacando na gente, Mike. Vou pegar as percoças, moço. Lá, morrer. Morri, morri, ferrou. Caraca. Morri. Como que você morreu? Caraca, vai, você bateu. Tipo, do nada travou assim, e eu morri em um hit. Ah, véi, que bosta. Sai pro lag, pega os itens e volta, vai. É, eu tô tentando, né? O lag não deixa, olha isso. Morri, morri. Ah, acho que entra na internet aqui em casa, véi. E eu disse que eu não ia morrer. Decepcionei meus inscritos. Entra na casa? Cuidado, deve ter cheio de armadilha. Olha isso, olha isso, véi. Nossa. Foge. Opa, opa, tem um atleta. Estão dando no TP. Olha isso, Pek. Olha isso, eles estão dando no TP. Nossa, me matou, que viado. Vem, Pek, vale isso. Caramba, caramba, caramba. Vale dar TP, Pek. Para, para de falar. Para, bora, 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 invadim. Ah, morri. Ah, então. Caramba, velho. Tá bom, valeu. Marque, marque, marque. Achei uma caverna aqui. Equipamentos rápidos aqui. Caraca, não vai entrar essa porra, não. Marque, e você? Ah, eu tô muito puto com o baixo memória, véi. Deixa eu tirar meu... O que que faria? Não sei. Boa, 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 pega. Dá pra vocês, não. Não, os ITs estão morrendo. Também estão lá, aqui. E vão. Eu tô só na TNT. Eu tô só na TNT, eu tô só na TNT. Tô só na TNT. Vai, vai, vai. Só na TNT na casa. Só na casa, só na casa. Só na casa pra arrebentar. Achei um baú. Que que é isso? Nada. Vai, 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 vai. Eles estão ali, deixa eu... Tá chegando, tá chegando. Mano, eu tô... Vocês estão dentro? Vocês estão dentro? Eu tô destruindo umas partes pra tentar ver se eu saio. Porque eu tô encurralado, eu tô encurralado. Ai, droga, droga, droga. E agora, você agora? Consegui uma pecareta de diamante, achei. Tô... Tô no labirinto, mano. Não sei onde eu tô. Vou jogar muito estranho, peraí. Caraca, tem um esqueleto bugado na casa deles aqui. Que estranho. Quer vocês? Quer dizer, a gente tá... Tô tentando botar aqui. Caraca, mano. Caraca. Caramba, velho. Eu tô nem na base, eu tô nem na base. Eu tô cafeinado. Cuidado aí, Mike. Cuidado, cuidado. Cafeinado. Ouviu, peck. Peck, ouviu, peraí de você. Nossa, viado, eu matou. Nossa, nossa, velho, que raiva. Você me matou, velho. Boa, tá. Morri, morri, morri. Tá dando tudo errado, velho. Tudo errado, se não me engano. Tá dando tudo errado, velho. Tudo errado, se não me engano. Nossa, a gente tá meio pobre agora. Ah, eu morri, eu morri, perdi tudo. Hum, eu já vou embora. Bora tentar romper, só pegar os itens. Bom, a gente tá ficando agora assim. Eu preciso tal. Ih, meu, tô cheio de item aqui. Eu vou vazar já. Vaza, vaza. Vaza, então pega o portal e dá o redown no pé. É? Calma, calma. Pelo menos eu não trouxe tudo. Eu trouxe um lugar. Todo então eu não achava um lugar pra mim vazar. Ó, vai acabar o PVP, vai acabar o PVP. Bora vazar daqui. Eu tô aqui na casa deles ainda. Ai, nossa, que raiva, velho. Pra mim foi um dia a ganho. Eu peguei muito item. Tu morreu alguma coisa? Alguma vez? Eu tô indo pro lugar que eu sei que eu matei o JVNQ. Ai, meu Deus, eu tenho que vazar. Não, não, o PVP vai acabar. A gente vai ter que vazar. Então fala, bora. Não, pode ter item lá. Pode ter item dropado no chão. Ah. Acabou, acabou. Acabou, acabou o PVP. Acabou. Acabou o PVP, acabou. Eu tô aqui na base deles. Eu posso ficar aqui? Fica. Fica, ué. Só que escondido. É, fica bem escondido. Dessa vez, bora tomando pelo Nether. Já que tipo, tá todo, sei lá. É, eles já estão achando que a gente vai vir por um lugar. A gente pega e vai por outro. Tem que vir nós tudo juntos, sei lá. É verdade, lembra que a gente falou? Não, a gente não falou nada, não. Onde você, velho? TNT é pra ser que não ia atacar a minha base. Eu não falei isso, não. Não, não ataquei a base, quem eu? Voltamos, galera. Bom, todo mundo preparado aí pra guerra? Vamos, e a gente vai mudar um pouco os planos, né? Porque, bom, da última vez deu muito feio, pelo menos, bom, da visão de praticamente quase todo mundo, menos a do Batista, né? E a gente vai fazer agora uma coisa diferente. Tá amatecendo, deixa só ver qual é o tempo do dia. A gente vai todo mundo pelo portal da Cook City. A gente achou que ele estava fraco, por isso que a gente ia pegar aquele portal, mas a gente percebeu que eles estão muito fortes, né? Sim, é que eles são baixa memória, velho. É, sim, então, eles são os mais fortes, né? Não, mas pera aí, deixa eu ver aqui, tem que ver o dia. Só pra avisar, só pra avisar. A pessoa que tava vendo aqui, eu já fiz um jetpack, tá? Então, agora o negócio vai ser bruto. É, o Residente também fez um jetpack, tá doido. Mike, fica na base, fica na entrada lá do portal pra gente dar item pra você, quer dizer, pra você me dar a comida, que eu tô com fome. Mas, então, como a gente tava comentando, acho que no quinto episódio, é mais fácil defender do que atacar. Isso a gente percebeu hoje, no décimo episódio. Sim, vem, se chama-se na pele. Ah, só viu a gente só defendendo. Só apanhando. É, porque a gente, é mais fácil, eles têm que sentar, vamos falar assim, e esperar a gente vir, com a gente é diferente, né? A gente, a gente tem que ter estratégia e pra entrar na fortaleza é super difícil, pessoal. Ó, o moço tá ficando de noite, hein, tá ficando de noite, cuidado. Eu já tô aqui na minha antiga casa, vocês tão vindo? Não, não, a gente vai entrar pelo portal da Cook City já, direto. Ah, eu já tô atrás da base deles. Tá, então fica aí de olho. É, Mike, Mike, eu preciso de comida. Eu preciso de comida, velho. Onde que tem comida aí? Vem, tá vendo, tá vendo? Começou, hein, começou, começou. Começou pra avisar alguém no chat. Avis que começou, já tá de noite. Mike, vai, se me dá comida pra mim pro resenha de um pouco. O quem é que tá ali? Mike, Mike, dá pra mim também, eu tô chegando, tô chegando. Vai, 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 vai. Por favor, Mike, eu esqueci da comida. Tô aqui, tô lá. Eu já tô, já tô entrando aqui. Aê, brigada, brigada. Mike, vamos entrar, moço? Vamos entrar? Vamos lá? Bora, bora. Bora pra guerra, então, vamos lá. Tudo é certo pra vocês. Caraca, mano. Eles tão na minha frente aqui. O que eu fiz? No shift! Shift, shift! Ah, eu vou chegar na... Protege, shift, 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 resiste, mata esse bicho. Shift, calma. Os caras tão rodeando a casa do cafeinado. Tem dois na casa do cafeinado, uma... Shift, shift. Entra aí, entra aí. Protege, protege que eu tô no delay aqui. Os caras tão mais na casa do cafeinado do que na do Taire e do... Posso explodir já uma? Aguenta, 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 aguenta. Vai explodir todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o plano agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô meio que... Ah, eu tô cavando um buraco aqui pra entrar na casa do Taire. O cafeinado tá ali. Bugou, bugou. Tá bugando o jogo. Eu tô começando a bugar, você percebeu? Aquele bug da tela, sabe? Ah lá, ó. Tô vendo, ó. Tão umas piscadas de bug. De boa, de boa, de boa. Tá tudo escuro aqui pra mim. Tá voltando, tá voltando bug. Aqui também. Tá bem preto. Quem que tá aqui na minha frente? Peck, vai, Peck, vai, Peck. Aguenta aí, aguenta aí. Ô, o cafeinado aí, Peck. Ô, Peck, pode explodir quanto quiser, né? Pode. Pode. Calma, 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 calma. Vamos explodir quase todo mundo junto. Deixa o bug passar. Deixa o bug passar. O cafeinado saiu do servidor por causa do bug, ó. Deixa o bug passar. Ó, ó, quem tá ali, ó. O cafeinado tá ali na frente, Rezende, tá vendo? É que tá muito escuro aqui, mas dá pra ver certinho. Caraca, mano, vocês têm que ver onde eu tô. Onde será que a gente tá, Rezende? Vocês sabem onde a gente tá? Bora dar zoom aqui pelo... Ó, a gente tá fora da casa deles já. A casa deles é aqui pro lado, ó. Calma, Rezende, vem aqui daqui, ó. Calma, 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 calma. Invadiu o canaleta, vem, invadiu o canaleta. Quando eu soube aqui? Ó, tá vendo o mapa? Tá vendo o mapa? A casa deles é aqui do lado, ó. Tá. Ó, eu tô com seis, tem interesse, gente. Se a gente sair dentro da casa do Tair, porque ela toda coberta, ninguém vai ver a gente, beleza? Tá, vai, vai. Ninguém vai tá dentro da casa. Deixa eu olhar o mapa. Ó, o meu mapa. O meu mapa. A gente tá na casa do Tair, embaixo da casa do Tair. Eu tô embaixo da casa do Tair. Calma. Tem gente em cima. Pá aqui. Tô vendo, tô vendo. Pé aqui, eu tô preparado. Pé aqui, pra vocês disserem, eu vou afinar só uma bomba. O Rio tá aqui em cima. Eu vou afinar tanta bomba, nossa, eles vão afinar. Bora explodir, bora explodir, entre outros, a noite vai acabar. Bora explodir. Bora explodir? Aguenta, 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 aguenta. Vamos plantar aqui, Pé aqui. Aguenta, aguenta, aguenta. Aqui já é a madeira, aqui já é a madeira. Quando fizer a contagem, quando for pra fazer a contagem. Caraca, os caras tão vindo. Eu tô na frente da casa. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu vou explodir, eu vou explodir. Não, Pé, para, para, para. Sai. Sai, sai, Pé. Sai, sai, Pé. Sai, sai, pode ser. Vai, explode. Pode? Pode explodir? Pode explodir. Vai, 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 vai. Tô bugado, lógico, pode. 3, 2, 1. Acionado. Não, agora eles se ferraram, se ferraram, se ferraram. Vou até sair daqui. Vou até sair. Ah, aqui não. Caraca. Ah, morri, mano. Tá 3 em mim. Já fugi, já. Já fugi, nossa. Tá lag, tá lag. Tudo bom. Caraca, eu tô na minha frente. Lizenz, você morreu? Não. E aí, explodiu? Explodiu tudo? Nossa, eu botei 7 bombas lá, véi. 7 bombas, nossa. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca. Nossa, que mítico. Foi mítico, fez. Foi mítico, fez. Eu tô no meio da bomba. Meu Deus, o Riu tá aqui do meu lado. Foi mítico. Nossa, véi. Eu fugi da casa. Caralho, meu Deus. Caralho. Mano, eu só quero meus itens, sério. Mano, meu sabor. Eu tô do meu lado, eu tô do meu lado. Caraca, eu tô do meu lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tensão. Calma, calma, calma. Espera aí, quem morreu, vai lá pegar o zinho. Morreu. Não, mas eu morri com os caras, tio. Cafeinado me matou. Tava 3 em mim, tava o Tiquinho, o Cafeinado e o Bunny. Eu consegui matar o Bunny. Cagado. Eles não fecharam o buraco, muito idiota. Ô, você podia ir na casa do Cafeinado? Não. Vamos lá. Eu tô sem TNT, eu morri. Eu já... Caraca, roubar a casa do Regis. Regis, eu tô aqui. Roubar a casa do quê? Regis, eu tô aqui. O Mike, o Mike aqui, o Mike aqui. Mike, Mike, Mike. Boa, Mike, Mike. Eu tô escondido aqui, moça. Caraca, Mike. Eu vou acabar um buraco, continuar acabando aqui. O pessoal não deve estar vendo nada, mas... Eu tô. Nossa, véi, tá muito épico essa vez agora. Revira a volta, véi. Já eu tô ao contrário, eu já tô mais ferrado. Eu também. Caraca, ó o que eu fiz. Matei. Você tá caído. Nossa, eu escondi a casa do Cafeinado. Caraca, boa. Você escondiu a casa do Cafeinado? Escondi, escondi. Nossa, caraca. Caraca, a barreira do canaleta, véi. Tipo, tá um roubo, véi. Tão grande. Tava pegando... Nossa, cara. Agora eu caio meio de zumbis aqui. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, bugou, 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 bugou. Não, bugou os pés, bugou os pés, bugou os pés. Não, não posso morrer. Não posso morrer. Agora é hora 10. Não posso morrer. Eu tô aqui. Peck, peck, peck. Foi a coisa mais louca que eu já fiz, juro. Eu fui direto peck, véi. Explodi, explodi. O JV tá aqui do lado, mas eu não consigo levantar por causa que não buga a cabeça. Tá bugando pra vocês? Não. Tá dando um chique. Comida. O JV tá do meu lado, o JV tá do meu lado. Praticamente. Caraca, caraca. Pode colocar balde de lava? Acabou o meu STNT, véi. Pode? Eu tenho STNT ainda. Pode? Pode usar balde? Pode usar balde? Achei uma break aqui. Ah, não, não, não tô morrendo, tô morrendo, ferrou, 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 tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, ah, eu morri. Nossa, não, mano, tá bugando as pernas, caraca, que susto. Bugou as pernas, mas tipo... Nossa, explodiu. Acionei uma TNT, acionei uma TNT, acionei uma TNT, sai de frente. Tá, bugou, bugou, bugou. Explodiu tudo, véi. Ah, foi muito foda agora. Bugue das pernas, bugue das pernas. Agora é só esperar passar o lag, né? Caraca, 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 eu tô fazendo tudo certinho. Até aqui, eu juro. Foi a cena mais bonita de todas. Depois, não, não, eu não vou nem falar agora, mas, velho, meu Deus, tô muito feliz. Vai. Tá chovendo agora, caraca. Você não viu que você tá tão feliz, tá vendo? Caraca, tá chovendo. Tá levando, tá levando. Aproveita, bora, aproveita. Janta, você vai me ver. Me tá no buraco, caraca. Eu tenho que dar cara, eu tenho que dar cara. Onde vocês vão? Vocês vão invadir de novo? Eu tô indo pra base do cafeinado, tô indo pra base do cafeinado. Calma, eu acho que eu vou. Eu tô dando subterrâneo, só no subterrâneo. JV tá aqui, JV tá aqui, foge. Eu tô procurando o subterrâneo deles, porque eu sei que tem em algum lugar por aqui. O Bunny tá aqui. Já vi um buraco que dei na casa do cafeinado. Caraca, eu tô destruída. Morri, mano, morri. De boa, de boa, de boa. Foge. Nossa, eu tô destruída. Eu destruí o teto inteiro, velho. Cê não tem noção. Cê não tem noção. Não, e a cena foi linda. O pessoal chegando, pulando pra cima. Quando eles chegaram, explodiu na cara deles até inteiro. Foi muito épico. Nossa. Caraca, caraca. A gente tá destruída. Ô, tá noitecendo ou tá de dia ainda? Como que tá? Como que tá? Tá noite? Bem noite? Tá de noite. Tá noite. Bem noite, ó. Ainda tá um quarto, eu acho, de noite. Oi, eu brigando no ar com o Ryu. Ah, não, não. Falta um quarto. Falta um quarto da noite pra acabar. Ó o Ryu ali do meu lado. Ó o Ryu do meu lado. Ó o Ryu do meu lado. Nossa, eu tô muito bravo. Tio, que... O Ryu tá pertinho de mim. Eu não encontrei com ele. Tenta não se encontrar com o Cafeinado e com o Ryu, que eles estão com meus itens. Eles estão com as espadas foda. Encantado. O Ryu sumiu. Deu TP. Eu tô tentando invadir o lugar onde eles guardam os itens dele. Ah, cara. Eu tô muito, muito, tipo, camuflado, tá ligado? Onde você tá? Onde você tá? Vai, eu vou, vou distrair eles. Onde vocês estão que eu vou distrair eles pra outro lugar. Pera eles. Eu tô na base, eu tô na base. Perna, 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 perna. Bugando perna, bugando perna. É, bugou perna aqui também. Tá, tá, tá. Calma. Só me fala um negócio. Bugou perna inteiro. Não, não, não. Agora não, por favor. Agora não. Caramba, parou. Ah, mano, tá bugando o pack aqui. Meu Deus, nem pra ser alguém melhor. Brinks. Nossa, velho, eu acho que eu vou conseguir invadir a base deles. Acabou, acabou. Bosta. Acabou, acabou mesmo? Deixa eu ver o que eu destruí isso. Não. Acabou, 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 acabou. Acabou. Caraca. Fomos bem ou? Eita, pessoal. Essa a gente ganhou, hein? Caraca, pessoal. Olha a base do Café Ná, por favor. Olha a base do Thaír. Eu não fiz nada demais. Eu explodi algumas TNTs, fiquei camperando. Essa é... Bom, já que a gente tinha perdido praticamente todos os nossos lindos importantes, o nosso plano praticamente era esse, né? Praticamente. Só explodir as TNTs e dar no pé. É, era isso mesmo. A gente já perdeu mesmo. É. Então tá aqui, ó, a base do Thaír, ó, toda destruída como a gente fez. Aqui, ó, a gente conseguiu destruir a base do Thaír. Olha a base do Café Ná, do. Olha lá os caras ali, ó. Café Ná, do. E o Fê Batista ali, não teve bem. A base do Canaleta tá toda destruída também. Nossa, velho. Caraca, os caras tão até putos, velho. Ai, meu Deus. Olha só o Café Ná, do. Olha só o Café Ná, do. Não tem que fazer nada aqui. Nossa, mano, na boa foi. Só o buraco de vir na casa deles, na moral, mano. E eu falei, o Café Ná, do. Para, mano, os caras tão me batendo aqui. Nossa, ô, destruíram o símbolo do Canaleta e agora a gente vai dar um... Bora, Geraldo, dar no pé, antes que os caras fiquem meio boados. Mano, os caras tão me matando, tio. Para, af, mano. Deixa eu falar. Ó, o pessoal que viu minha visão, isso aqui foi o que eu destruí, pessoal. Com o Fax TNTs, eu arrombei a casa. Eu e o resto do pessoal arrombou uma casa. O pessoal viu sua visão e eles viram o que você fez. Mas, pessoal, esse vídeo ficou por aqui mesmo. Não foi tão épico quanto o quinto episódio que a gente defendeu. Até porque defender é muito mais fácil e muito mais... É melhor pra quem defende, entendeu? Bata mais, não morre tanto. Mas foi da hora, do mesmo jeito assim. A gente, bom, fez um sonho que vocês queriam, que era aniquilar a base dos caras, né? Eu não sei se a gente ganhou o perdão, porque a gente acabou morrendo no primeiro dia. Mas na segunda noite a gente, nossa senhora, a gente decretou a... Nossa, a gente aniquilou a casa dos caras. A gente pegou assim, deu um murro no bagulho que explodiu tudo, velho. Foi. Foi muito bom. Pois é. Ai, meu Deus. Nossa, a gente está ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, que foi muito épico. Então, é isso, pessoal. Falou! Falou, galera. Falou, pessoal. Não se esqueça do like favorito e se inscreva no canal. Para. Para.